Naruto Storm 4 mais a cada partida eu copio o time do meu adversário Velho, a gente já fez esse vídeo aqui há um tempo e vocês gostaram pra caramba dele Então eu tô trazendo aqui mais uma vez esse quadro aí que vocês gostaram Vamos jogar, vamos jogar Enquanto eu pesquiso aqui um oponente de rank máximo Eu vou passar pra vocês as regras pra quem ainda não sabe É muito simples, velho Eu vou jogar uma partida contra um cara E na partida seguinte eu vou usar o time que esse cara usou Eu vou copiar o time dele, não tem ninguém de rank máximo E pra gente já começar a partida no contexto Ó, agora sim, vai aparecer um europeu O europeu não dá não, vai ficar muito lagado Pra gente já começar o jogo no contexto Eu vou escolher o time que o Uzumaki usou na última vez que a gente se enfrentou no último vídeo dele Se você não assistiu, assiste lá depois que eu acabar aqui Mas assiste aqui primeiro, pra não perder depois Eu já tô há um tempão aqui tentando, mas ele não quer jogar de jeito nenhum Vamos sair da sessão dele e procurar BR, que é melhor Velho, eu também não tinha nenhum BR1, então eu tive que criar uma sessão aqui Aparecer um europeu e é a nossa única alternativa, velho Porque tá complicado Então vamos escolher aqui o nosso narutinho Era esse daqui que usa o Maktava A Kushina E o Suigetsu, vamos lá E a gente tem que torcer pra o cara não tá nem com o Sasuke Hine Nem com o Naruto Rikudou lá Nem com o Madara, nem com a Kaguya O Madara, Rikudou e a Kaguya Porque eu ainda não liberei, velho Tem que jogar esse modo história A gente tem que fazer essa livezinha pra jogar Vamos pegar logo aqui o Suigetsu, são da massa Ok, e o nosso próximo time vai ser o time 7 Padrãozão aí do jogo com o Sasuke Não é foda Cara, como não tem quase ninguém online Eu vou dar um desconto nessa aqui, tá? Eu não tenho nem o Naruto Nem o Sasuke ainda Tenho que liberar Mas eu vou escolher outro Naruto e outro Sasuke Eu vou repetir o time 7, beleza? Enquanto isso eu vou dando uma surra nesse cara Toma a panela Vamos batendo mais nele com a Kushina Ai Ih, cometi um erro, tá? Agora, agora eu tenho que tomar cuidado pra preservar meu Perfect Ok Vamos lá com calma Vai, Naruto Ih Será que a gente vai conseguir o Perfect com a Kushina? Toma a panelada, toma a panelada Toma a panelada, toma Toma Vamos ao Ultimate da Kushina agora Tan, tan, tan Tan, tan, tan Wow Toma o Ultimate da Kushina Um Tomate esmagado chegando E é pau no Europeu Vamos lá, Europeuzão Não, não, não Não vai conseguir Toma Ih Suigetsu Ih, boa Bateu um pouquinho com o Suigetsu agora, né? Completar o combo dele Será que vai completar? Completou Toma Olha só o Naruto aí Temos que jogar um pouquinho com ele também, né? Vamos Naruto agora Toma Uh, ah, ele caiu dentro do Jutsu, velho Vai doer, hein? Doeu pra ele Ah, toma Uh, 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 vamos acabando Vai voltar, vai voltar Ah, ok, ele escapou ali Uh, tentei acabar com o teammate e não consegui É, agora o Naruto bateu É, agora o Naruto bateu Perfectzinho da Kushina E é isso, galera Primeira luta Tá aí Kushina Naruto Suigetsu Vitória Agora vamos pegar o time 7 A gente só vai mudar as versões Então eu tive que escolher Os personagens provisórios ali Pra substituir os que eu não tenho Só que quando a gente jogou a luta seguinte Com os personagens que eu devia ter e não tinha O cara quitou rapidão, velho Ok, então Deixei aí uns momentozinhos dessa luta passando Vamos fingir que essa luta não aconteceu Na verdade a gente tem que fingir que ela aconteceu Porque eu preciso copiar o time desse cara Mas enfim Copiei o time do cara Quitou da luta rápido E a gente dá sequência agora Agora um adversário que assim como nós Tem 99999999999999999999999 Sul-americano Será que ele vai topar? Topou Vamos lá Pegar o time do adversário Ele tinha aqui o segundo Hokage Tobirama Senju Ele tinha também o Sasuke de Leste E ele tinha também o Borutão Cadê o Borutão? O Borutão tá aqui Mas não era esse Boruto não Era um desses dois Caramba, agora Qual que era, velho? O Boruto dele era Vamos lá É o Boruto que tá com a carinha fechada aqui Pronto Vamos lá? Tá de boa sim E olha só o time dele pra gente copiar na próxima Sasukezinho, Hinata e Neiji É um time ok Que eu vou gostar de jogar Ok, ele já começou batendo Foi infantil, tá? Começamos perdendo Feio Toma Agora eu que peguei ele Peguei ele duas vezes Toma Toma Pegamos ele com o Borutão agora Toma Vai Tobirama Uh Boa Tobirama Pegamos ele com o Boruto agora Mais uma vez Rasengan nele Ui Errou Se pegar agora se ferrou, hein Uh Vai quebrar a defesa Vai quebrar a defesa Ah Caramba Precisava de mais um hit Pra quebrar Trouxe ele pra cima Salvo pelo Neji Pra cima agora, mano Vem pra cima Toma Ui Peguei Vamos pegar ele agora Ai caramba Que vacilo Peguei Uh Toma Vamos lá Tobiramazão Boruto batendo mais rápido Ai Ok Peguei ele desprevenido Sabia que ele ia vacilar Ai Agora eu que vacilei Toma Uh Combiam com o Boruto Bate sozinho o Boruto Uh Toma Ai Caramba Dribblei ele, hein Toma Me pegou Me pegou Ai Ok Ele poderia ter acabado com a luta Vacilou Suitonzão na cara Ai Se eu defendesse ali E a minha defesa ia quebrar De qualquer forma Ok Ok Agora se a gente pegar Um abraço Uh Errei Velho Ah Tobirama batendo mais rápido Que o Neiji Muito bom Velho Toma Toma Vai Sasukezão Entrou na awakening Do Sasuke Ok Awakening fraco Tudo bem Toma Vamos acabar agora E obviamente Ele quitou também É É isso aí Esse jogo galera Esse jogo é assim Então vamos finalizar agora Porque o time desse cara Era muito legalzinho Apesar dele ser um Covarde Rejikiter A gente vai pegar aquele Sasuke Rebi Sasuke Rebi Isso mesmo Sasuke Rebi Neiji E a Hinata E o Nitorio Tá aqui E eu já entendi Que eu vou ter que enfrentar Europeu Porque senão a gente Não vai jogar contra ninguém Hoje Ok Então vamos pegar aqui Nosso Sasukezão A gente pega agora Quem? 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 A Hinata A gente pega a Hinata Eu pego a Hinata E agora a gente vai pegar aqui O Neiji E o Neiji Eu não queria pegar não Mas agora sim Tá valendo Shidorizão Shidori lança pura Vamos pra luta Nossa E tá aí um time Que eu queria usar Mano Super meta O time do europeu Danzozinho Uh Que clash massa Ficou até estiloso Esse clash Mas Danzozinho Pen E Itachi Tá legal o time dele Mas ainda assim Tá fraquinho Tá fraquinho Vai perder Vamos lá Vamos lá Com pra baixo Uh Ok Se a gente pegar agora A gente vai tirar dano Toma Agora sim Pegamos Vai Ai Caramba Não acredito que a gente caiu nessa Vamos lá Agora sim Pegamos Pode soltar Caramba Foi muito pouco E ainda vai ter strikeback Velho Uh Foi salvo Velho Ai Ok Caramba Que pau tomei Vamos agora com calma Ih Ih não hein Toma Uh Bom counter Ele vai tacar o Danzo Quer ver Tacou não hein Agora tacou Ok Pegamos Combuzinho infinito Pegamos mais uma vez Vamos continuar o combo infinito Ah não Velho Ah Resetei Ainda bem Toma Uh Recuperamos bem Recuperamos bem Só foi trocar pro Negizão Vacilo dele ali também Mas o que importa é que a gente recuperou Vamos bater nele aqui Apertando bola que nem um condenado Meu Deus do céu Velho Esse Tasha batendo antes Ai Ok Boa Tudo bem Vamos lá Toma o Shidori Na cara Será que a gente consegue Encaixar outro Ok Sem Shidori Toma Ai Vai Hinata Salva Meu Deus Hinata Vesga Velho Ok Vamos lá Batendo nele Toma 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 mais Toma agora Pegamos Vai matar agora Toma Ah não Velho Toma Pegamos Vai Sasuke Acabamos com o estilo Velho O Shidori Do Sasuke Pra terminar Lindo tá Lindo Então é isso pessoal Muito obrigado Que a gente teve vídeo até aqui A gente foi buscar nessa Merece o like Merece o like Compartilhamento Comentário De tudo Ativa o sino também Muito obrigado Que a gente teve até aqui Se você gostou Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve no canal É isso Valeu Fui Tchau 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 Tchau